Insalubá O sol se vai com ele, a luz e ainda a multidão Espera o sol que volte a ver a sua invocação Insalubá 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 Sigamos este grupo alegre da mesma emoção É a Insalubá, todos erguem sua mão Sobe ao céu sua mensagem, a voz do coração Lembra o canavial Quando a venda vai Insalubá 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 Uma alma, um só corpo, a mesma vibração Amor de irmão por seu irmão, de paz é sensação A opção da Missalubá A noite abraça o dia O medo já fugiu e Tudo é alegria Insalubá 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 Insalubá